O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que Hugo Chaves, mesmo doente e hospitalizado em Havana, fez uma nova nomeação para o governo. Chaves designou Elias Hawá para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Até o ano passado, Hawá era vice-presidente, mas deixou o cargo para concorrer ao governo do estado de Miranda e acabou derrotado por Henrique Capriles. Chaves se recupera de uma cirurgia contra um câncer em Havana. Segundo o último boletim médico divulgado no domingo, o chefe de estado respondeu bem ao tratamento nos últimos dias, mas ainda sofre de insuficiência respiratória.